Nunca a gente ficou tanto em casa, não é? Nunca a gente reparou tanto nas coisas que nós temos dentro de casa. E quantas vezes a gente olha para aquele puff, para aquele estofado e pensa Bah, mas podia estar melhor, como é que eu não enxerguei isso antes? Hora de dar um jeito, não é? Hora de nós valorizarmos aquilo que nós temos em casa. E a estofaria Venturini está aí para isso. A estofaria Venturini, além dos estofados, ela é especialista em couros. Em couros, em Chesterfield, em Berger, em Capitonet. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles trabalham para diversos arquitetos, decoradores e também para antiquários. É isso aí, gente. Eles restauram muitos móveis dos antiquários. Então, quer restaurar também aquele móvel que já não está tão bonito? A estofaria Venturini faz. E são muitos padrões de tecidos, muitas cores de couro e um trabalho simplesmente impecável. A estofaria Venturini vai até você com toda a segurança. Entrega em tempo recorde, afinal, nós estamos em casa e nós queremos para ontem. E a estofaria Venturini faz. Ligue para a Joyce, converse com ela, porque o serviço deles é nota 10. E o feminismo assina em baixo.